Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tutorial no QGIS, hoje com a versão 3.10. Vamos realizar a composição RGB, cor verdadeira, para as imagens Lansat 8, e também a alteração de contraste. Nós poderíamos adicionar pelo método tradicional, que seria adicionar camada raster. Aí aqui nós poderíamos buscar o diretório onde estão salvas as bandas. Porém, hoje eu vou fazer pelo método direto, que seria indo no menu barra de ferramentas em raster, miscelânea e mesclar. Aqui na camada de entrada, vamos buscar pelas bandas, aqui em adicionar arquivos. Aqui está a pasta que eu já organizei com as imagens do Satelit Lansat 8 baixadas do site em questão. E aí também tem os arquivos auxiliares. É importante salientar que, dependendo da análise que você vai realizar, você tem um tipo de composição. E essa composição também pode variar de acordo com os satélites. No caso, para a composição RGB, cor verdadeira, nós vamos usar aqui, para o Lansat 8, nós vamos usar as bandas 4, 3 e 2. Vamos abrir. Aqui é importante que elas estejam na sequência correta, porque cada uma delas é associada a uma cor. No caso, a sequência correta de cima para baixo seria a 4, 3 e 2, em que a banda 4 está associada à cor vermelha, a banda 3 a cor verde e a banda de número 2 a cor azul, RGB. Colocamos OK. Selecionamos a opção coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada. Os demais valores podem ficar default, que são os valores solicitados pelo próprio sistema. Aqui, em mesclado, nós temos a opção de salvar em um arquivo temporário ou salvar no arquivo. Eu vou optar por salvar no arquivo, dessa vez. Aqui tem onde você pode escolher qual a pasta do seu resultado vai ser posicionado. Eu, como já fiz um teste, vou selecionar para substituir esse teste e vou colocar para executar a tarefa. A execução pode demorar, dependendo do tamanho das cenas, dependendo da quantidade de cenas que você está fazendo nessa composição. Então, também depende da sua máquina, são vários fatores. Bom, o que a Giz informou aqui que a tarefa foi concluída, nós clicamos em Close. E aqui está a nossa composição. Vou dar um zoom. Aqui nós podemos perceber que é um pouco difícil para enxergar as características dessa cena, dessa composição. Então, é por isso que é importante fazer a alteração do contraste. Nós podemos vir aqui e clicar com o botão direito, ir em Propriedades. Ou, se você der um duplo clique também sobre a camada, vai abrir aqui, normalmente. Aqui nós temos as informações, a fonte, a simbologia. Na simbologia, a melhora do contraste já tem alguns parâmetros definidos pelo próprio QGIS. Seria aqui R$100,00, se estender para mínimo e máximo, estender e cortar para mínimo e máximo e cortar para mínimo e máximo. Você pode também fazer as alterações manualmente, de brilho e contraste, por meio dessa barra ou digitando o valor aqui. Aqui na pré-visualização, a gente observa as modificações que são feitas. E quando a gente coloca em Apply, elas são realizadas permanentemente. Hoje, vamos realizar essa modificação através do histograma. Vou dar um zoom aqui, para a gente enxergar melhor essa parte. Aí, aqui nós temos os valores, o eixo de Y, em que cada pixel corresponde a um valor da escala de cinza, e o valor, e o eixo X, em que nós temos os valores de cinza. Aí, aqui tem separado por cada banda, a cor que cada banda representa, e aqui os valores mínimos e máximos. Bom, para fazer essa alteração de contraste por meio do histograma, nós vamos aqui escolher o valor mínimo no gráfico, é uma forma manual, tá? Para a banda 1, nós vamos colocar o valor mínimo um pouco antes dele realizar essa curva. Mais ou menos aqui. E o valor máximo, nós vamos colocar um pouquinho depois que os valores começam a tender a zero. E vamos aplicar. Aqui a gente já pode visualizar em partes as modificações feitas. E nós vamos fazer o mesmo processo para as bandas de número 2 e número 3. Bom, agora vamos colocar OK. E aqui está a nossa cena, a nossa composição com a cor verdadeira. Aqui nós vamos dar um zoom. Isso aqui é a região da cidade. Aqui temos as vegetações densas. os cursos hídricos, as áreas de agricultura e as demais áreas presentes na cena. Então é isso pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente já tem um zoom. A gente já tem um zoom.